O que é a implantação? Atualmente, os doentes estão mais informados acerca dos seus problemas e possíveis soluções, exigindo do profissional de saúde resultados muito próximos da perfeição. A implantologia é um dos ramos da medicina dentária que mais evoluiu como resultado das investigações realizadas nos últimos 50 anos. Assim, a utilização de implantes intraóceos é, na atualidade, uma modalidade de tratamento amplamente utilizada na reabilitação dos dentados totais e parciais. Obter uma condição de fixação rígida entre o implante e o osso ao longo do tempo é fundamental. Esta condição é denominada osteointegração. É importante compreender os fatores que podem pôr em risco o processo de osteointegração dos implantes, contribuindo para o insucesso dos mesmos. Entre os principais aspectos de risco que podem interferir no estabelecimento de osteointegração destacam-se o tabagismo, a radioterapia, a diabetes, a doença periodontal não controlada, patologias ósseas, a idade e a densidade óssea deficiente. É de salientar que, de entre todos estes fatores, aquele que apresenta o maior risco para o sucesso da osteointegração é o tabagismo. Na implantologia, o sucesso do tratamento pode ser muito previsível quando realizado um planeamento adequado considerando os fatores de risco do doente, as suas condições sistémicas e locais, os aspectos psicoemocionais e socioeconómicos. Desta forma, depois de estabelecidas as preocupações principais do doente e analisadas as suas expectativas, a compreensão dos limites do caso, o custo-benefício financeiro ou biológico e as possíveis complicações, o médico dentista e o doente podem adotar todas as medidas que minimizem os riscos inerentes ao processo cirúrgico e de osteointegração, contribuindo para o sucesso do tratamento. No Trofa Saúde Braga Norte, asseguramos o cumprimento de todos os protocolos para o fazermos voltar a sorrir em segurança. Visite-nos!